Quando você pega pra estudar desde o primeiro caso de ufologia, de Roswell, de pai, da maneira que isso foi encoberta, e tudo, tá ligado? O bagulho é muito real, mano. Você então se acredita mesmo que reptiliano tá aí? Não é que eu acredito que reptiliano tá aí, irmão. Os reptilianos existem, assim como várias outras raças, tá ligado? É que eu acho que assim, o nosso planeta aqui, ele foi... Por exemplo, no poder que acontece, né? Republicanos com... Qual que é a outra? Republicanos com... Democratas. Eu acho que isso, por trás disso, envolve essas raças, sacou? Porque no... Em cada um, ele envolve um bagulho que você percebe que é do mal, e o outro que é um bagulho do bem. E o que é mal e o que é bem? É justamente isso, mano. O reptiliano...